Fala meu povo, Silvio Conceição para mais um vídeo de Tira Duvidas aqui no canal. Vamos lá, nesse vídeo você vai ver Silhouette Studio funciona no plotter de recorte? Trabalhar com personalizados, com personalização, é fácil? Afinal de contas, qual a diferença entre as lâminas de 60, 45 e 30 graus? Vamos lá, essa pergunta é normal, todo mundo me faz Silvio, eu uso Silhouette há muito tempo, gosto do programa do Silhouette Studio Ou então, Silvio, eu uso Silhouette Studio todos os dias Existe alguma maneira de utilizar esse software com a plotter de recorte? A resposta é não A Silhouette não é nada boba, né? E eu estou falando da Silhouette América, que é quem faz essa máquina E ela fez esse sistema proprietário muito bom, muito cuti-cuti As pessoas conseguem criar as suas artes lá dentro, né? Evitando o uso de Photoshop, de Core ou de outros programas de edição Profissionais Então, acabou se tornando como se fosse uma bíblia de quem faz arte no mundo de hoje Porém, o estúdio nunca teve a pretensão de ser um programa profissional para a criação de arte Mais uma vez, ele é um programa para facilitar a vida de quem compra a máquina E claro, a Silhouette fez de maneira a ficar proprietário Ou seja, o software dela só funciona nas máquinas dela E os arquivos só abrem no próprio software Se você tenta exportar esses arquivos do software, já tentando imprimir para salvar em PDF Que é muito normal, existem programas que fazem isso Ele irá todo quadriculado, né? Como um aramado Isso é uma defesa do software Para que você não use aquela imagem ou aquela linha em outro software Ah, Silvio, mas será que tem como fazer a conversão dos arquivos da Silhouette para usar na plataforma profissional? Sim, tem como Eu ensino lá no curso, tem duas maneiras Inclusive, tem um vídeo meu aqui no YouTube Explicando como fazer essa conversão de maneira gratuita Ah, é um pouquinho chato Mas tem como fazer Vai ter um izinho aparecendo aqui em cima Para que você possa acessar esse vídeo Afinal de contas, trabalhar com personalizados é fácil? Bom, eu costumo brincar que nesse mundo tem dois tipos de pessoas Tem a pessoa que se envolveu emocionalmente com personalizados E viu nesse ramo uma possibilidade de lucrar, de ganhar dinheiro honestamente E melhorar a sua vida Ok, você teve a festa do seu filho Gostou dos personalizados e falou Opa, eu posso fazer melhor que isso Eu comecei assim E existem simplesmente as pessoas que ouviram falar de alguém Que isso dá dinheiro E entra simplesmente por esse motivo Eu quero ganhar dinheiro Eu quero lucrar com personalizados Porém, há uma fantasia de que a pessoa vai começar hoje E amanhã vai dar tudo muito certo Vai ser uma maravilha e tudo mais Gente, não é assim Se você já começou, você sabe muito do que eu estou falando Se você não começou ainda Prepare-se Você vai precisar de horas de dedicação Para entender software de edição Para entender como operar o seu plotter Seja um plotter de entrada Seja um plotter profissional Você vai precisar entender os materiais disponíveis no mercado E depois que você aprender a fazer tudo Beleza, Silvio, agora eu já sei fazer tudo Eu faço caixinha Eu faço top Eu faço tag Top de bolo Não sei o que Eu estou bom nisso E agora? Agora você vai ter que descobrir como vende isso Ah, Silvio, mas eu tenho amigos que vendem Legal Ah, Silvio, mas eu tenho familiares que me pedem Bacana Já é um começo Mas será que isso vai sustentar a sua produção? Então fica um alerta Nada é fácil nessa vida Com força de vontade você consegue Mas daí acreditar Que é esse encanto que todo mundo fala Que você vai entrar e amanhã vai estar bombando Infelizmente não é assim Como diria minha mãe no passado Você vai ter que comer muito arroz e feijão Para chegar onde eu estou E quando eu falo eu Eu digo toda essa galera que trabalha com personalizados Silvio, no ploter profissional Há lâminas de 30 graus 45 graus E 60 graus Para que serve isso, meu Deus? Calma Bom, vamos lá Eu estou aqui com uma caixinha Deve aparecer bem para você Uma caixinha de lâminas de 45 graus A lâminas de 45 graus Ela vem com essa borrachinha vermelha Isso é padrão da indústria E ela tem essa lâminas Isso é uma lâminas de 45 graus O que muda, basicamente Além da borrachinha No caso, as lâminas de 30 graus Virão com a borrachinha amarela As lâminas de 45 graus Virão com a borrachinha vermelha E as de 60 graus com a borrachinha azul Isso é padrão da indústria Então é quase certo Se você pegar um estojinho desse Pela cor da borracha Saber qual é a lâmina Bom, eu vou colocar uma ilustração Aqui do lado Para você entender melhor Mas basicamente o que muda É a angulação Da faceta útil dessa lâmina Ou seja Da parte que corta Supondo aqui o meu estilete Imaginamos que essa aqui Seja a nossa lâmina Esse lado não corta Esse lado corta A mesma coisa vai acontecer Com a lâmina do plotter Somente um lado corta E esse lado é angulado E é essa angulação Que é descrita nos 60, 45 e 30 graus Mas isso é o que muda Para a gente na prática As lâminas de 30 graus Normalmente são utilizadas Para materiais mais finos Sei lá O corte de um insufilme As lâminas de 45 graus São utilizadas pela maioria Como uma lâmina coringa Utilizam ela para quase tudo E as lâminas de 60 graus Por terem uma maior área útil Chegando a 2 milímetros De área útil de corte É a que utilizamos Para cortar materiais mais grossos Como por exemplo Uma manta magnética Então basicamente O que vai definir Qual lâmina você vai utilizar É o material que você está utilizando Por exemplo Para fazer um convite rendado Com muitos detalhes Dependendo do material Que você utilize A lâmina de 60 graus Ela é indicada Por quê? Como a ponta dela é mais aguda Ela tem maior facilidade De entrar e sair Realizando cortes de detalhes Muito pequenos No seu convite rendado Porém Nem sempre no convite rendado O seu material será muito espesso O que acaba entrando em contradição Com o que eu acabei de falar aqui agora Então basicamente Teste, teste e reteste Se você caiu de paraquedas Aqui no canal Não me conhecia antes Não se esqueça De clicar aqui embaixo No botão de se inscrever E ativar o raio do sininho Para que toda vez Que um conteúdo novo Seja postado O YouTube Faça o favor De avisar a você Bom Se você viu o vídeo até aqui Alguma coisa foi útil para você Clica no like Não se esqueça De compartilhar isso também Com o seu amiguinho Que gosta de pautas de recorte E assuntos Do ramo dos personalizados Essa sessão de Tira Dúvidas Tem o intuito De tirar dúvidas Mais comuns Que aparecem Se você quer ver Algumas das suas dúvidas Respondidas aqui Comenta aqui embaixo Qual é a sua principal dúvida Ou quais são As suas principais dúvidas E nos próximos Tira Dúvidas Eu irei responder É isso Um grande abraço Até o próximo vídeo Fui